Galera, eu estou passando aqui no comecinho do vídeo para avisar para vocês que o canal voltou, era só isso mesmo, era só, não mentira, deixa o like e se inscreve no canal, e bom, tenha um bom vídeo, é curto, é, é bom, vocês dizem, mas vamos ver né, eu vou dar coraçãozinho em cada comentário, bom, então fiquem com o vídeo. Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! BANANA! 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 Tu lo esperas con la papaya does nada? No os entenderia O que é isso? 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 O que é isso?